Não tem jeito de desligar o HDR no jogo aqui não, não tem não, né? Lousa, ficaremos então, né? Não sei Agora agarrou, não sei, ele tá falando, não tem coisa que ela O jogo foi muito massa, mas eu tenho que ir aí Você caga eu desocupar a mão, ué, o que eu mudei, o que eu fiz? O que que é isso? O cara tá lá não, eu estranhei um pouco com o jogo aí não Como faz pra eu mudar? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Din tá com o Shotgun, ué, que tem mais doida E aí, Shotgun, você não joga? Ah, então eu tô mais da direita, então No caso, procede O André também Pra mim cê tá Pra mim cê tá mais da direita, o André da esquerda Eu no meio e o cara do sniper em cima do carro Ah, vamo quica ele fora do bagulho, então Aperta essa porra aí, seu merda Normal Vamo matar bot Ele tá falando alguma coisa Como é que eu faço mim cair? Deixa eu ver aqui Se eu tô com um kicker fora Expulsar Tchau Vambora Não quis ir, cê casca fora Não quer falar com você também, né? Tá querendo conversar Tá lá Hey, yo, 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 guys Eu vou estar lá bebendo Com o filho do César Paulinho Eu vou deixar seu dedico Dizem as Paulinho Tchau Seguindo Até a próxima Tchau Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Você sabe quem que é o Alanzoca, André? Jogava CS profissionalmente no time brasileiro, ele é youtuber, faz stream, faz um monte de coisa, Alanzoca, o nome dele é Alanzoca, esses caras ganham coisa demais velho, ele ganhou uma 3080, 3090, quer dizer, 3090 a ouro de 11GB, custa 2.000 dólares aqui nos Estados Unidos, aí no preço dela lá no Brasil, os caras mandam pra ir lá, só pelo, fala lá o que que eu ganhei que chegou pra mim, eu vou testar então, faz uns stories lá de uns uns 20 minutos, uns 10 minutos de story, pronto. Ah. Ah. Porto Carnaveral Porto Carnavial Não temos ninguém atrás de nós Tem uns caras que pularam lá na frente O burro vai cair dentro da água Olha ele caçando Cadê os caras? Olhando para todo lado Tem gente ali da direita Mas acho que eles estão naquelas casinhas Ah, estão naquelas casinhas Será que vai sair mais bonito? A coisa é louco É um jogão, né mano? É um boberio A dor sumiu Então, vamos lá Vai crendo já? Vocês falam de mal dele? O bicho velho Cheguei doido querendo lutear Oh, a bicha tem vaso Vou pegar fora É o lanzoca Vou brincar de MP agora Uma car 98 Nossa, tava sem colete Aqui é radical Tem 249 aqui Se vocês quiserem Eu vou de AKM Nome limpo Tem um do velho aqui Fazer de recuo de pequeno Se alguém quiser Alguém quer? Alguém quer? Soli 1, 2, 2, 3 Primeira 3 Soli 1, 2, 2 Do capa 2 Cês vê aí Chove chuva Chove sem parar O seu channel Vou partir do meu canal Aqui com os meus amiguinhos Me assistem todos os dias Não, eu não sou não Eu tenho muita vontade De ser Essa é muito bom Sou só dos caras Mandar trem de graça Cê é doido C4 Só uma car 98 Aqui Ninguém quer uma car? É, vocês já tem Eu preciso de capa 72 Cês vê aí Enemos Nossa, é longe com força Tem um carro aqui Ó, o Nick pegou um carro também O que é o turbo mesmo? Cês vai não? Cê tá correndo pra longe Entra dentro da minha casa Dirigei, Jim Eu esqueci onde é o turbo Ó, carro bonito Esse carro ficou massa, mano Entra o turbo Sem munição Ó, tem um trem passando aí, ó Eita, Deus Ó, esconde aí Nossa, Deus Tá ouvindo, hein Tá ouvindo, hein Esse é quatro BNQK Deixa eu ver se tá vindo Ah, volta lá Parou, 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 parou Sumiu É, esse parou lá na cidade De trás, lá Ó, tá vindo Nessa direção Pega a cover É, eu tô metido nas costas Alguém me acertou nas costas É, eu fui pegar a cover Porque eu tava Tinha acabado a munição Que tanto de bote 1762 1762 E um capa dois M24 aqui Dando bobeira Tem mais M24 aí Nossa, tinha que ter pegado um capa melhor, cara Fala aí, Felipe Da hora não, mané Ó, o André fez a mesma coisa Bora, Felipe Jogar a PUBG com a gente aqui Tá faltando um Ó, tem T na direita, ó Tá vendo que o, Felipe O PUBG tá Tá rodando 60 FPS, cara 720 720p 720p 420p 420p 480 480 480 480 580 580 É isso aí! É isso aí, pessoal! A gente podia subir mais para um high ground, não? Mais alto. Tá quase no meio do círculo também. Espera aí, vamos subir para um mais, um lugar mais alto. Ah, um compensador de recuo e um capa 2, será? Compensador de recuo! Testando! Vamos subir? Vamos a pé mesmo? Sem fazer barulho? Stealth? Acho que o Raniel não joga para Bid não, Felipe. Antes do Hunt, acho que ele jogava era Fortnite, acho que ele jogava. Olha, é o cara, pegou o carro. Por os pneus dele. Mudaram tudo, os mapas, tudo diferente. Eu preciso de um capa 2, eu já falei um milhão de vezes, vou continuar falando até vocês me arrumarem um capa. E aí, eu vou ficar tão fashion. Chirou 3. Deixa o capa 2 aí. Acho que tem um aqui também não, é uma pedra. Vou tirar um capa 2. Vê. Nossa, não foi não. Tô que luteando aqui no lugar mais massa. Cheio de vinho. Não, velho. Tô não. Tô não. Os meninos chamou para jogar aqui, eu quis jogar com eles. Vocês tem que aprender a jogar o Hunt também, ó. Tentar insistir, você vê. Você não jogou nada. Tem mira 4 aqui. Tem medo de jogar e gostar? O capacete tá em cima aqui, André? Não. Não, achei nem em cima nem em baixo. Acho que eu tô na casa errada. Onde que dropou a caixa? Silencio, vamos procurar uns tiros ai então, achou, está um pouco longe, será que não vai de carro? Olha o do cume, lama escorre pelo cume escorre Nossa, que que explosão foi essa ai viado? Você é louco? Explosão te acabou Vou esperar você chegar né, chegar junto, meter em bala Se não, estão ali nas casinhas ali Nossa senhora minha Estão nas casas ali Como que não foi headshot? Morte Agora foi Não vou finalizar o cara caído Matar o Ebran Vou ficar mais atrás aqui, vou ficar esnipando aqui A gente traz a casa ali? Acho que é mais de um Saiu dentro da casa, está indo para o lado de vocês ai, sai dentro da casa, nas costas 6, sai dentro da casa Pera, bora que o Chico está vindo Não, acho que não dá para você ouvir os caras não Felipe Os meninos estão assistindo, dá para ouvir vocês conversando Não, acho que não, acho que vocês tem que permitir Acho que está vindo um carro aqui, vou explodir, está pegando fogo, vou fazer fumaça Aqui As ruas Cei minhas balas tudo Foi embora Foi embora Desceu para lá Parou lá atrás daquela pedra Essa pedra grande ai, grandona Parou ao lado esquerdo dela Sai de fumaça Pila 3 aqui Olha lá, na frente da casinha Descertei ele Entrando na janela Opa, estão atirando de nós, é lá de baixo Vai esconder azul Tá atirando, é outro time que tá atirando lá de baixo Nossa, o gringo ali de cima ali atirando Opa, tem tiro na esquerda aqui de E-24 silenciado Ai, caralho Derrubei um aqui, mas eu tô tomando tiro de outro Ah, tô perdendo as costas Aqui, o cara tá aqui em cima Aqui, não, tá nas costas Nossa, que pariu Falei, pra vocês não ficar aí Ó, eles tão mandando aí Ah, tá sem capacete não Não, tá sem capacete, o gringo, viado Meu Deus do céu Nossa, esse gringo andando abaixado aí Tô nada, eu tô enferrujado, Felipe Muito enferrujado Vamos ver Bom, vocês desconectou? Já puxou fora já? Tá bom Vocês nem vão assistir o gringo ganhar, né? Ai, ai Mas, tá bem diferente o jogo, cara Bem diferente Muita coisa nova Só tem que descobrir um jeito de desligar esse HDR Que tá muito escuro na minha tela Do próprio videogame Deixa eu ver Eu vou aqui nas configurações Só um minutinho, rapidinho Deixa eu tentar fazer aqui Até a tela do menu principal Tá, é mais escura, cara Sound screen HDR automático Off Acho que buga agora o jogo Quando a gente faz isso Nossa, ficou claro demais Agora eu tenho que Baixar o brilho Tinha o que? Tinha, eu tinha colocado bem alto Porque tava muito escuro Agora ficou quase branco Com a tela agora Nossa, minha Tinha tanta caspa Mas tá nevando Com essa cabeça Dezoide ping Ok, ó Tá mostrando as informações Burguêsão ali, ó Burguêsão Que música que é? Que música que é que fica tocando? Você tá dançando isso aí? Não para não Não para não Não, qual música que é? Canta ela aí, ué David David Bora, Galiana Vamos pra Poliana Vamos pra Poliana Acho que eu posso colocar mais escuro O bagulho aqui, velho Mandou um torpeio pro marinho aí, velho Vim jogar com o nosso Ah Ah, falar a verdade pra vocês, ó Esse jogo aqui, ó Nada não É Não errou nada não Eles melhoram o jogo Isso vai estragar Dá um supapo nele, hein O bagulho Oh, bagulho Ah! E aí eu tô aqui e vou pegar né O que é que é que eu sou bravando aí? E aí Não, eu vim cá pegar só a escola de 3 e ir embora, tchau. Baixa aí, baixa aí que nós joga. Tava, tava, eu de graça. É isso que os caras tem que fazer pra chamar o jogador. Aberto. Você tá usando o quê? 5, 5, 6. Vai explodir, ó. Colete 2. 1. 1. Esse cara deve tá nos prédios aí. Pode ligar o Hitler? Será que esses caras sabem de nós? Nossa existência aqui? Opa! Aí eu vou. Ele pulou pra dentro do carrinho? Entendi, não. O problema é que chamou a atenção de todo mundo. Caiu aqui agora. Deixa eu ver aqui. Vou jogar um espinho aqui no meio da rua, viu? Eu não achei em lugar nenhum, cara. Não, mas tudo 7, 6, 6, 2. Eu tô precisando de bar. Tem 5, 6, 6, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Aqui, ó. Tem 30. 5, 5, 5, 5, 5, 6. 7, 6, 5, 2. Vou chamar a atenção deles pra cá. Vou chamar a atenção deles pra cá. A porra, Jim. Não morre, não morra. Não morra, cara. Estamos longe de você. Resgate do soldado Jim. Estou sem mira nas armas. Eu não consigo atirar sem mira. Estou chegando. Eu vejo o cara caindo. Não tem mais. Mas derrubou aqui. O gringo matou um lá em cima. Ele matou quantos aqui? Quem será o de sorte sorteado a morrer? Eu corri pra cá. Talvez se escutou foi eu correndo. Estou usando de mira pequena, mira grande. Ela é boa ou é ruim? Pega, 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 pega. Pega logo, pega. Pode pegar essa carima aí? Soltei a beril aqui, André. Se você quiser. Mira 4, pode pegar, Jim? Peguei. Eu soltei a beril aqui. Você vai pegar ela? Peguei a 762S. Não quero nada mais não. Obrigado pra vocês. Obrigado. Só dá direito com o de arma pequena aqui, ó. Peguei a S.K.S. Mozinha não tem, mas essa aqui parece a mozinha. Meu Deus do céu. Só eu que estou no aberto aqui. Temos uns 49 aqui. Smoke. Não, estou de boa. Onde você vai? Onde você vai? O André correndo com essa saia, parece que ela está cagada lá. Tem um bug lá na frente, se não tiver carro aqui. Puta que pariu. Puta que pariu, mano. É muito erro. Ah. Tá vazando gasolina. Nossa, dá pra ter pegado no carregador estendido. Parece que a S.K.S. Não peguei. Estava cheio lá. É, o Aniel está... Está puto com o jogo. Onde está o turbo mesmo? Não tem turbo mais. Ah, na casa do Chapial Como não vai ver nada aqui? Onde que é o turbo no quadrado? Não tá fazendo barulho de turbo, não faz barulho mais não, né? Mas o quê? A moto aí, ó. Ih, passar perto dessa escola, hein? Vida baixa. Chuva de bala. É que eu tô dirigindo agora, não tem jeito de eu ler, não. Vou parar pra não enrolar, viu? Para que eu não enrolar. Ô, caralho! Já era! Quem caiu? O brilho caiu. Ó, acabou, é o bom André agora. Vai minha vida! Vai minha vida, cara! Vamos vingar a sua morte! Não morrer não, né? Nossa, velho! Acho que caiu, que cara, lá não? Ah, velho! Olha as casas! Deixa eu te matar, André, para não dar o que eu para os cara. É, não é melhor pra salvar vocês, não. Infelizmente. O cara, o cara rushando aqui na esquerda! Nossa senhora, nossa senhora, não, 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 vamos sair fora. Já não dá pra salvar Esmai, não. Será que não vai pra aquela casa ali, Jim? Ou não vai pro lado do morro? É, mano! Ai, tem um caim pra acabar de chegar lá, se quiser. Deixa eu beber um... um redbull aqui. Meu último redbull, cara. Meu último redbull. Mano do céu. Onde que eu peguei essa máscara? A minha mulher toca uma máscara demais feia do caralho, velho! Você é doido! Olha lá! Nossa! Meu Deus, eu sou uma red, hein. A área é vermelha. A área é vermelha. Aqui... Ah, quase desapareceu. Ai, doido que eu bate. Deu... Deu correr dois aqui, zero bala aqui, Jim. Sim. No Elvitch, o Enfuelha. Cadê os caras que matou eles, hein? Ah, veio um buguinho ali, ó. Parou ali na direção que nós deixou o carro. Aonde você tá atirando? Fala pra mim. Correndo lá atrás daquela árvore? Opa, atirou demais. Lá onde nós largou o carro. Pegou o nosso carro. Parece. Pegaram o nosso carro e tão, tão passando por baixo aqui, Jim. Pararam lá. Eita, porra. Eita, porra. Eu vi. Ele correu pra esquerda. Lá, lá, lá. Correndo. Não, vai vir das costas nossas também. É a janela? Estou rilando com bandagem aqui. Tem, tem energética aí? Sobrando? Dá um papai aí. Sim, sim. Eu vou com você. Eu vou com você. Eu tô... Ah, foi aí? Tem uma caixa de defuntos aqui. Não tem nada nela. Ei, rastejando aqui no chão. Não, mas... Tem gente viva ainda. Aí, ó. Tem gente viva ainda. Não, é... Esse cara que se correu, que você tá com a granada aqui, correu. Aquela hora, na escada vermelha aqui, ó. Ele entrou aí dentro, aquela hora. Se derrubou, não foi ele, não. Ó, tem gente... Tem gente que já não estava. Tem gente que já não estava. Onde eu não estava? Tá lá em cima, já. Ó, granada aqui, véi. Ui. Quer enfiar meio de potinho cá fora, não, Jim? Esse aí, Jim. Esse que tá masterjando aí, uai. Derrubou ele. Você derrubou e eu ganho assistência. Você ganhou assistência. Eu matei e você ganhou assistência. Não, matei o cara no chão. Finalizei o cara no chão. Olha aí, beleza. O que eu vou reta daqui? Basta já era. Não, casca fora. Mino, oito. Ah, até eu não estou sabendo o que eu tinha mais. Acho que eu esqueci como que eu tinha. Tentando para ver se tem Sniper aqui. Vai ser paralisou em cima dessas caixas. Tem um pra cá, mas está perigosa. Pô, é maravilhoso. Não encaixa para todo lado aqui, véi. Tem uns 49 aqui, Jim, se quiser. Tem, 556. 120, mais ou menos. 120. Olha, os caras pararam de tirar. Será que saia dali? Acertei um lá. Escondeu tudo. Tinha um embaixo, dois em cima, lá em cima, em cima. Pulou. Está onde? Ah, está embaixo. O tio está pegando a janela, que merda. Derrubei, derrubei da janela, da garagem e derrubei. Isso é boot, não é não? Olha, parece que vem o carro da caixa e vem aqui, ó. Chegando aqui. Chegando aqui. Parou no alto da igreja aqui, Jim, o carro da caixa. Eles veem? Eles veem por dentro? Parou em cima aí, você ouviu, né? Não, nós vamos sair daqui, que eles atiram nós na janela, Jim. Ah, porra. Ai, caralho, corre, 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 corre. Vamos, 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 vamos. Vamos, Jim, vamos pegar a cover da igreja. Vamos subir nessa casa. Vamos subir aqui, ó. Vamos subir. Pode ser, sim. Ah, porra. Mate susto. Tá precisando de vida, alguma coisa assim? Não. Vou pegar essa bomba, não cabe. Colocar uma fumaça fora Colocar uma fumaça fora aqui se eu precisar Em cima da igreja tirando o saniciador, você tá ouvindo? Parou ali atrás da casa Olha lá O cara com cabeça de dinossauro Lá tem os caras empuzlados Olha lá Nossa Dá dano Esses aqui pra nós Esses bobão tão fazendo Oh 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 Que menino É A gente tem jeito de subir mais alto aqui Ai do céu Ai caralho Agora é pra fechar a porta da minha cara Se derrubou dois, fechar a porta da minha cara Quase que eu morri É doido Nunca mais Vou lá fora Eu fui fechar a porta Fui, antes de entrar eu fechei a porta A hora que eu saí de fora eu to meti lá de cima da igreja também Tem gente na igreja Ó, tá descendo ai, tá descendo ai, tá descendo ai Descendo a casinha Essa casinha pequenininha do lado ai ó Tem gente lá em cima da igreja também Nossa Nossa, eu to aqui todo aberto pros caras Meu Deus do céu Nossa, tem gente mais aqui de fora de inseto Não acredita não A de cá também tá cheia de gente Tá cheia de gente Tá começando a rua aqui ó O círculo vai matar nós! E agora eu morri, não sei, não sei, o cara saiu, me deu uns filhos aqui e sumiu, acho que é o cara da casa, tacou, por cima, por cima de nós aí agora, na igreja, meu deus do céu, acho que tem gente aí dentro, não é, eu estava escutando o passo aí dentro, nossa, em cima do teto, em cima de nós, em cima de nós, em cima de nós, em cima de nós, derrubei, o círculo está vindo de novo, a bomba! Tô rilando, tô rilando, tô rilando, tô rilando, a bomba quase matou! Aguenta a mão, aguenta a mão, aguenta a mão! Tá um vestido, meu deus do céu, minhas costas, parece? Ih, tem gente em minhas costas, tem gente em minhas costas! Tô correndo aqui, tem gente em minhas costas! A porra! Tá rilando, vou rilar de novo! Olha lá, deitou no, ué! Nossa! Ué, eu não vi não, eu não vi que ele taca a granada não! Vamos ver, eu estava rilando! Tem jeito de dançar, tô caído! É, matei dois caras só dessa vez! Eu errei muito tiro, cara! Não foi muito... Eu errei muito tiro, mano! Cê é doido! Frango assado! Ai, cara! Pra quem pensou que não ia dar certo, acabou dando certo! Ganhamos um frango assado! Bora, Felipe! Liga aí o negócio aí! Vamos lá! Deixa eu ver! Que tal online? Que tal online? Ai! Desen... 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 três ombres. Aí não é esquadrão, aí é trio, né? Esse jogo eu carrego, hein? Será que você carrega mesmo? Quero até ver. Primeiro Squad... É, encontramos partida. Parece que é só nós três. Ai, meu Deus! Ai, caralho! E esse álomo aí, não jogou nem... Agora é álomo mesmo? Parão? Como é que chama essa porra aí? Opa! Parão mesmo? É, parão, né? Caramba! É, jogador de Rainbow Six. Tem mania de ficar só nas esquinas mirando. Mirando é o menos que os caras passaram. Ai, meu nariz. Ah, eu acho que eu tô com... Com uma gripezinha do Bolsonaro. Mesmo aí? Sabia não? Não, é, Adriano, tem atenção positiva aí. Sério? Ontem? Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, tá? Ah, tranquilo. Giovanni também, testou positivo. O Otávio, que trabalha com a nós lá. Tô de boa. Vai lá, pode... Puxa aí. Tá indo ao rabar o Dinho. Te voo em rabar? Detrás de ti, imbecil. Eu também vou só mais esse. Acho que eu vou dormir, cara. Acho que eu vou dormir. Meus olhos estão ardendo. Como duas pimentas vermelhas. Cerebro, cerebro. Tem cara atirando aí, já? Pode faltar. Tem 259? Vou pegar, ué. Agora eu vou jogar com 255.56 agora. Agora eu vou jogar com 255.56 agora. Lá vem ela. Nossa, eu tô quase no último piso do bagulho aqui. Nossa, eu tenho que descer. Eu tô muito alto. Eu vou morrer. Acho que já era pra mim. Dei muita sorte. Achei que eu... Achei... Não, achei que eu tava um piso mais baixo. Eu tava muito alto agora. Mas quando eu cheguei lá em cima que eu fui ver, eu tava... Ué, a tiraneia tá bem, hein? Ai, meu Deusinho. Tô perdido essa porra. É o que der estranho, achei. As mortes de vocês não serão ainda, ó. Tô indo lá. O que Deus quiser. O que eu tô? Tô no primeiro piso já? Parece que tô. Não. Tô perdido aqui. Eu juro que tô perdido aqui. Eu tô no primeiro piso não. Eu vou perder a vida. Ai. Ah, não. Vocês dois estavam muito longe de mim, hein? Não tem jeito de eu salvar o sexto da hora, não, hein? Matou seis aonde? Não, não. Eu tô vendo que vocês não estão direito. Eu falo assim, tá? Onde que os caras derrubaram seis? Não. Passaram o PG nele lá também, olha lá. Nem lá eu tô. Não, eu tenho que matar um. Fica feio pra mim. Levanta. Por que você tá andando na bachada, mulher? Por que que o boneco não corre? Ele tá recarregando. Não corre não, né? Vergonha. Vergonha. Meu Deus do céu. Nossa. Meio travado pra brigar rápido desse jeito ainda. Tá. Tá. Mas assim, 249 é boa, viu? Você tá doido. É. Eu esqueci. O boneco não corre na hora que tá recarregando, né? Fiquei muito travadão ali agora. Na hora que eu fui recarregar e correr pro lado. É. Algumas coisinhas. Fica diferente. Tem skin pra dar e vender, cara. Pegava todo pacote de batalha também, né? Só ele pega todos. Os skins desse pacote de batalha é massa. Cês viu? Cês viu? Nossa. Pra mim nem abriu ainda. Tá na tela. Tem SSD, né? Por que, né, cara? Tinha que deixar funcionar, né? 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 Tinha que deixar funcionar. Tinha que deixar funcionar, né? 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 É um vindo, não? Ai, que calor! Oi! Pai! Olha a terra, meu! Acostumei com o gráfico já! Olha a terra! Pra queda você tá abrindo muito alto, hein Não, sempre foi assim, né Tem um cara lá em cima Aquilo tinha depressa Ah, Scar aqui Ninguém quer Scar Vou ter que tirar um pouco de bala Ah, faz o seguinte, você achou só uma duas Pega, pode pegar ela aqui Eu dropa ela pra você Você pegou Scar aqui, as balas Pega as balas aqui, ó Que eu tô com a beril Tá, acho, tá em cima na saída, eu acho A capa 2 tá do lado aí, gente Do seu lado aí Puxou a 2 aqui Ah, capa 2 eu achei Puxou a 2, primeiro piso Pegador estendido de MP, alguém quer? O que você achou, André? Você ainda vai querer o carregador do MP? Hum, eu vou Eu deixei pra você Algum lugar aqui, te falo Um lugar tático Tá, tático É, o quarto tem que pegar, ué Diz que você vai fazer isso Ok Nossa, tem a mãozinha aí, cadê? Deixa eu pegar ela A moza é a minha arma preferida No hunt É Cadê a tamanho? Pô, e é igualzinha A do jogo, véi Igualzinha Idêntica Cadê se quiser Só tem um monte de 556 aqui Ah Até o jeito de carregar é igual, cara Mas eu tô queimando aqui Não acho Qual sniper que cê tá, Jim? A Beril aqui, André Cê gosta de Beril? Silenciador de pistola Quem que é silenciador de pistola? Eu tô a Beril aqui Com um monte de bala aqui Vamos nessa distância Tchau 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 Eu acho que não. Essa mozina agante tem skin para ela? Eu acho que tá fechando, tá fechando assim. Eu acho que tá fechando. Eu acho que tá fechando assim. Eu acho que tá fechando isso. Eu acho que tá fechando. 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 Nossa, o círculo é longe com força Meu Deus Olha pra mim Olha a moto, passa na ponte Vai passar a moto na ponte Cuspiu furado Tá na casa Todos na casa Se você chegar a perder, eles vão te ver Vai te meter bala Sim, são eles It's, it's, eles Olha, o André derrubou um, agora é a hora Olha o carro Acertei um ali Que tava mirando o André Olha o carro passando É o B1 Tá atacando uma bomba Ó, o Marques derrubou mais alguém Cara pra mim também Acho que ele morreu tudo, André Se eu tivesse um pouquinho mais perto do oceano Eu já tava mais atrás Deu tempo de levantar Já está vindo Já está vindo Bora Acho que é longe ainda Ah, é o Susto que a cara Que a pinta Vai ser um cara em pé ali Com um jipinho ali Ah, os caras aqui Cheio de cara na casa ali Que a pinta Que a pinta Que a pinta Desliguei, Jim Desliga o mic aí, Jim Desliga o mic aí Seu microfone Vai pra cá Vai pra cá Vai pra cá Nossa, agora que o cara Tá vindo Nossa, agora que o cara tá vindo Nossa, agora que o cara tá vindo Hum, aí pode olhar pra cá Cidade também, André Vamos lá no Jorjão Vamos pegar a moto ali Vamos parar Lá perto De um prédio Daqui dos lados Subir lá pra cima Se tiver droga Você se droga Até Não tiver jeito Mas Acho que a moto caiu Morra abaixo Não caiu Eu parei Eu parei Ela meio No morro Aqui Olha lá Onde ela foi parar Olha o que ele tá vindo Eu morri Meu Deus do céu Quase que eu morri aqui Olha o que ele tá vindo Ah, velho de chai Eu tô de boa Oh, você tá precisando de energético, não? Tenho tanto Eu tenho tanto Pra lhe falar Tá vindo em cima Tá vindo em cima aí O caminhãozão Inimigo A distância Olha o que eu marco O inimigo Ih, fechou Foi É, o Jorjão Vamos embora Subir lá Pra cima lá, André Sobe na minha garupa aí Vai fazer um rally De sertões Agora Ai, dois Vai dar uma travada louca Aqui agora, mano Olha os prédios Que dá pra subir em cima Não Não, eu subi lá no teto Lá em cima Acho que esse daqui Nenhum deles dá Tem gente aí Tem gente aí Tem gente aí Tem gente aí Ah, mataram o Marquês Vamos subir, André Vamos subir Vamos subir Vamos ver se o prédio tá limpo Primeiro Ó Tá vindo aí Não Não, tá vindo aí Perto aí Aqueles prédios lá Subiu em cima Deu Não, tá vindo aí Tá vindo aí Tá atirando Tá atirando nas costas Oh, eu tô toda aberta aqui Achei que tava no cover da casa Tá atirando nas costas Tá atirando as costas E aí Ah Tá atirto É É Vixe, entra, 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 entra Você consegue entrar? Você está mirando lá da ponte lá Está no telhado, do lado, do prédio do lado O circo vai vindo, vamos ver se Enche o rabo de droga de novo Ele está correndo de fora Cuidado, não, já passou, já passou Tem um que já passou, tem um que já passou para você André Um que já passou para você para a esquerda já Ok Tacou o C4, tacou o C4 em algum lugar aí Então vou sair Sai ué Ô louco, estou meio tiro das costas Continua Tem gente aqui em cima, tem gente aqui em cima Ou não, você andando É dois times aí Vambora, vambora, deixa os caras brigarem Mas eu estou só em dois Vou atravessar Que arma que eu sei que o cara está jogando O monstro tem um desenho diferente Não tem aqui, não tem Meu Deus, tem que ficar do lado Ah, você que está atirando? Pode Usa droga de novo, ver se você tiver Meu colete está quase destruído Agora que eu vi, tem mira 4 aqui Mas agora já era também Não vai gastar mira 4 mais não Nossa, André, tem que ir Não, acho que a gente já pode estar Já ir reto, já começar a ir reto A gente vai de todo lado, André Cara aqui, cara aqui Vai estar na rua Agora eu vou ir Não precisa nem ter deteado esses caras não Não, não, ah É É doido, chuva de bala em todo lado O cara já caiu pegando fogo Já está de costa parado o muro Eu não consegui pegar visão nem para matar Não, 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 não Ok, não, 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 não par damam Cê tá vendo um cara que tá solo aí? Nossa! Nossa! Engaçou ele! O cara com uma mira 4 na metrador Fim do jogo Fim do jogo Tá doido É isso aí meus amigos Jogadores de PUBG Eu vou nessa Essa ideia tinha que ser na passada Eu vou lá Eu vou lá Mas depois eu volto Sai! Sai! Sai caralho Sai Catiura Bem amigos da Rede Globo Tchau! Tchau!